Em Picos, pequenos empreendedores têm aproveitado as festividades para ampliar a renda. E a nossa correspondente, a Kelly de Souza, traz mais informações. Picos, além da capital do mel, agora também é a capital dos pequenos empreendedores. Hoje nós vamos conhecer pessoas que transformaram grandes ideias em faturamento, principalmente agora no final do ano. Confira! Na panela o recheio é misturado, mas nele não tem apenas açúcar e leite, tem também grandes realizações do Rogério e da Raíssa. O casal que empreende há oito anos começou em uma pequena cozinha e hoje já tem seu próprio espaço, entregando pedidos até por aplicativos. Começamos aqui em casa mesmo, na cozinha, e através dos grupos do WhatsApp a gente foi divulgando e fomos ganhando a clientela, graças a Deus. A gente não tinha nem nome, através dos clientes eles lançaram o nome Rogério e Raíssa. Até hoje estamos aí há oito anos, graças a Deus, só evoluindo. Raíssa conta que o mês de dezembro segue o surpreendendo e dando mais gás nas produções, que hoje é sua principal renda. A expectativa está sendo boa até então, a demanda está sendo alta. O mês de dezembro em si, por completo, ele já foi muito bom e está sendo muito bom. Desde o começo teve as encomendas de ABC, logo em seguida está tendo e também já teve muitos bolos, encomendas de confraternizações, de amigos, de empresa. E as encomendas de Natal também não ficou para trás, sempre alta e sempre com muita procura. Quem começou para complementar a renda e hoje também entrega até em aplicativos é a Aline Lacerda. Com seus famosos afogadinhos, ela fala sobre sua expectativa de vendas até o final do ano. Comecei a empreender nos doces há quatro meses atrás, tudo muito inovador para mim, mas é uma oportunidade que eu enxerguei e comecei a fazer e foi tudo muito bom. Graças a Deus estou tendo bons feedbacks dos browns, dos doces, muitos pedidos e eu estou me preparando para fazer, para entregar tudo com muito amor e carinho. Tem empreendedora que já ganha o Brasil, com sua ideia que surgiu de uma brincadeira e de uma paixão que já vinha nutrindo há alguns anos. A expectativa, sim, está maravilhosa. Estou enviando para vários lugares, teve velas minhas que já foi para Recife, João Pessoa. Tenho outras duas velas que estão indo agora para São Paulo, então minha lojinha no momento está sendo online, mas eu envio para todo o Brasil com muito capricho. Quem me conhece sabe que eu trabalho assim, eu amo o que eu faço. O economista Hugo Feitosa comenta que esse é o melhor momento para os microempreendedores e destaca dicas para aqueles que ainda não empreendem. É um cenário que se mostra favorável no curtíssimo e no curto prazo, tá? E o que eu mais indicaria nesse momento é compreender já para aqueles que já estão nesse momento de complementar a sua renda, tá? Que se propõe com o que chama de microempreendedorismo. É, atentar, existe um crédito direcionado pelo Banco do Nordeste, né, o Credo Amigo. E também, mais em tanto quanto importante, o crédito é se identificar com o produto, com o serviço, tá? Priorizar a qualidade para além do preço e também ter uma pesquisa de preço para o serviço e produtos concorrentes. É isso aí, muito bonito a gente ver essas pessoas, Wesley, apostando nos seus sonhos. A gente sabe que essa época do ano é sempre momento de refletir, né, de tentar colocar ali as metas no papel, de revisitar o que deu certo, o que não deu. E o empreendedorismo num país que tem tanto desemprego é uma das saídas mais bonitas e de pessoas corajosas, tá? Dicas de passagem.